Eu sou Elaine Constantino, nascida e criada nas comunidades do Sul Fluminense. Sou terapeuta e atuarei nas áreas de ações sociais, realizando projetos nas comunidades, sempre em benefício do povo. Esse ano é um marco na história da política e precisamos de pessoas de caráter e boa índole para representar o povo. Vamos colocar mulheres na política. Eu, como mulher, aceitei esse desafio. Mulheres na política, sim. Vem comigo. Juntos seremos mais fortes. Eu sou Elaine Constantino, candidata a deputada estadual pelo Republicanos.